Fala nação, saudações rombro-negra, tudo bem gente? Sábado agora, tem o jogo do Flamengo e o Bahia, Maracanã, 4 horas da tarde. Aí eles colocam no site do Flamengo, a relação dos colocados, os primeiros times da colocada do Brasileirão. Gente, o Flamengo nem aparecia, está aparecendo mais aqui, está aqui. O Flamengo está em sétimo lugar, nem aparecia entre os primeiros, o Flamengo está aparecendo. Está ruim para o nosso Flamengo, que vergonha o Flamengo está passando. A gente sempre zoando o Vasco, que o Vasco está na zona de rebaixamento. O Botafogo, posso dizer que o Botafogo não tem aquela tradição de estar sempre disputando os primeiros lugares do campeonato. O Botafogo não tem essa tradição. Se fosse o Flamengo, se fosse o Palmeiras, o Grêmio, esses times assim, esses têm tradição de disputar os primeiros lugares, que é os que estão aqui. Então, o que acontece? O Botafogo está lá na frente? Provisório. O Botafogo não vai aguentar. Por que o Botafogo não vai aguentar? Não tem essa tradição. O Botafogo não vai aguentar segurar a ponta. Como ele já perdeu três jogos. Agora, o Flamengo que deveria ter passado já o Botafogo. Pela quantidade de pontos que o Flamengo perdeu. 4x0 para o Bragantino. 3x0 para o Cuiabá. 1x1 para o Internacional. 1x1 para o Reserva do São Paulo. 3x0 para o Atlético Paranaense. Juntando todos esses pontos aí, o Flamengo já tinha até passado o Botafogo. Mas, infelizmente, gente, o Flamengo não está aqui. Sexto lugar, ali, Atlético Paranaense. O Flamengo está em sétimo. Vamos ser realistas. Infelizmente, desse grupo que está do Flamengo aí, e essa diretoria, não vale nem a pena a gente... Ah, mas eu sou torcedor do Flamengo. Eu sou torcedor do Flamengo. Só que, nesse momento, a minha vontade de torcer não estava adiantando mais. Enquanto que aquele grupo estiver daquele jeito ali, e essa diretoria, vai ser em vão, cara. A gente ficar torcendo em vão, gastando dinheiro para ir para o Maracanã. Vai ser em vão, meu irmão. Tem que arrumar uma forma. Tem que pedir um impeachment desses vice-presidente e presidente do Flamengo. Tem que pedir impeachment dos caras, tirar os caras. Fazer uma geral ali, meu irmão. Pô, se o problema é lá em cima, tira o problema lá de cima, para depois consertar embaixo. Enquanto estiver assim, a nossa torcida vai ser em vão. Você torcendo, ah, vamos torcer, vamos torcer, não vai adiantar nada. A panela ali, meu irmão, o jogador faz o que quer, joga do jeito que eles querem, entendeu? Os caras botam ali o técnico, pensando no dinheiro, e assim vai, entendeu? Olha aí que ponto nós chegamos. Torcida do Flamengo está passando vergonha. E olha que a gente sempre zoou os outros times, né? O Botafogo, o Vasco, o Fluminense sempre manteve aquele patamazinho ali também. Mas nunca passou muito disso também. Felizmente, a gente se acostumou a vir ganhando o título. Desde 2018, o Flamengo não deixa de ganhar um título. Então, esse ano, a gente está passando pela primeira vez. Depois de 2018, vamos passar aí um ano muito difícil sem ganhar um título. Né, gente? Deixe o teu comentário. Saudações, Robo Negra. Se você não é seguidor, segue agora aí, tá bom? E deixa o coraçãozinho. Tá bom, gente? Um abraço para vocês.